Estação TJ informa Durante o último recesso forense que ocorreu no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro deste ano, o Poder Judiciário de Mato Grosso registrou um alto volume de atendimentos através do processo judicial eletrônico. Foram quase 160 mil movimentações feitas por usuários. O PJE é a ferramenta virtual que garante acesso ágil e ininterrupto aos serviços da Justiça Estadual em qualquer período, mesmo durante o regime de plantão em que os prazos processuais permaneceram suspensos, o atendimento aos interessados manteve-se em pleno andamento. O Judiciário Mato Grosso tem investido maciçamente em novas tecnologias a fim de acompanhar a crescente demanda de serviços, que aumentou ainda mais com a pandemia da Covid-19. Diversos avanços incorporados à rotina da população, como a realização de videoconferências, o uso de WhatsApp e serviços como o Balcão Virtual, foram adotados pela instituição. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.